Música Me beija na boca, essa moça é louca, ela também gosta, ele é muito fofa Me beija na boca, essa moça é louca, ela também gosta, ele é muito fofa Me beija xé, me beija xé, me beija xé, me beija xé, me beija xé Me beija na boca, essa moça é louca, ela também gosta Ele é muito fofa E beija na boca Essa moça é louca Ela também gosta Ele é muito fofa Você Da arma de louca Da arma de maluca E eu que tenho fraco por maluca Eu sou do jeito que ela me regola Se eu lhe beijar cheio Não dão culpa Então Olha do jeito que eu dagarro Toda mão se parece que eu foi coitado Chamei a moça Depois lhe falei Do namorado tá tipo é gay E eu lhe disse Tá maluca né Tá maluca né Tá saiada né Tá saiada né Tá maluca né Tá maluca Tá saiada né Me beija na boca Ela também gosta Me beija na boca Golden Boys Sou da matra Maia chicolo Me beija na boca Essa moça é louca Ela também gosta Ele é muito fofa Me beija na boca Essa moça é louca Ela também gosta Ele é muito fofa Me beija xe 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 Me beija na boca Me beija na boca Me beija na boca Essa moça é louca Ela também gosta Ele é muito fofa DJ Iva 90